Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então existia um homem que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, coisas ruins também acontecem com pessoas boas. Aqui nessa parte do livro de Jó, a gente sempre se coloca no lugar de Jó, né? E a gente fala, não, eu sou íntegro, eu sou temente a Deus. Mas aí fica essa pergunta, será mesmo que a gente está sendo íntegro, temente a Deus e nos desviando do mal, como Jó? Bom, vamos seguir mais um pouco. Este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha tudo, ele tinha sete filhos, ele tinha uma mulher maravilhosa, ele tinha tudo. E Jó, é interessante essa parte, porque ele chamava os seus filhos para santificar. De madrugada, ele levantava, oferecia o holocausto, né? Ele sacrificava um animal ali, para que os pecados dos filhos fossem perdoados por Deus. Antigamente era cultural isso, você sacrificar um animal para Deus perdoar. Só que depois do sacrifício de Jesus na cruz, não precisa mais ter isso, não precisa ter derramamento de sangue mais no reino espiritual. Porque quando a gente peca, quando a gente erra, o Senhor Deus lembra do sangue que foi derramado na cruz do Calvário de Jesus. Então a gente tem acesso ao céu, o último sacrifício e o eterno sacrifício é o de Jesus Cristo na cruz, por amor a nós, por amor a cada um de nós. E aí Jó, ele sacrificava esses animais para Deus perdoar os pecados dos filhos. Porque ele dizia assim, talvez eles tenham pecado um dos meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Ou seja, também aprendemos que a oração do pai e da mãe é muito importante na vida de um filho. Tem poder. E aí, num dia em que os filhos de Deus, os anjos, se apresentavam diante de Deus, veio também Satanás. Satanás, ele tinha acesso ao céu porque ele poderia entrar, mas quando Jesus morreu na cruz, lembra que Jesus desceu no inferno e tirou a chave da mão de Satanás? Então, ou seja, ele não tem mais acesso à presença de Deus, ele tinha nessa época. E aí Deus fala para ele assim, de onde você vem Satanás? Ele fala de rodear a terra. Olha que interessante, a Bíblia fala que Satanás rodeou a terra. Ou seja, Fernão Magalhões, né, que saiu da Espanha em 1519 com cinco caravelas para tentar descobrir se a terra era redonda. E aí fala que voltaram só uma caravela, né, então ele perdeu quatro no meio do caminho. Se ele tivesse lido a Bíblia, ele não ia perder essas quatro caravelas aí para descobrir que a terra era redonda. Porque aqui Satanás fala para Deus, eu vim de rodear pela terra e passar por ela. E aí Deus fala, observaste meu filho Jó, e aí Satanás fala assim, ah, mas Jó é bom porque ele tem tudo, o Senhor dá tudo para ele, ele é o mais rico, ele tem filhos. Gente, Satanás, ele sempre vai ser nosso acusador, ele sempre vai nos acusar, ele sempre vai colocar peso na sua mente, ele sempre vai mentir coisas sobre você, ele vai mentir coisas sobre os outros para deixar seu coração com mágoa, sem liberar perdão, ele sempre vai fazer isso, é a função dele. Então aqui ele também faz isso, ele acusa Jó perante Deus. E aí Deus fala para ele assim, tá bom, então você pode tentar ver se Jó vai blasfemar contra mim, eu permito. E aí Satanás, ele sai e começa a fazer coisas ruins na vida de Jó. Ou seja, coisas ruins acontecem com pessoas boas também. E não é porque é culpa de Deus, a gente não tem que atribuir Deus por isso, mas é porque é culpa do inimigo da nossa alma, de Satanás. Ele veio para esse mundo para roubar, para matar e destruir. Então olha as coisas ruins que ele faz. Aqui no capítulo fala que ele mata, ele tem poder da morte, ele mata os bois, os jumentos, ele mata os servos de Jó. Ele faz com que o fogo caia do céu e queima as ovelhas de Jó. Ou seja, os raios, no mais aqui, fala assim, que os filhos de Jó estavam comendo, bebendo e veio um vento muito forte, um furacão e matou os filhos. Então essas coisas ruins não é culpa de Deus. Satanás, ele tem esse poder de fazer coisas ruins com a gente aqui na Terra. E aí ele destrói. A gente tem que tomar muito cuidado porque tudo a gente pensa que é Deus, mas não é. Ele também tem esse poder. Então gente, por isso que é importante 40 dias de oração. Por isso que é importante repreender o mal na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças. É importante a oração, a oração ela tem poder, esse propósito aqui, ele tem poder. Então Jó se levanta, quando fala que os filhos dele todos morreram, ele se levanta e ele rasga a roupa dele, raspa a cabeça e cai no chão. Esse raspar a cabeça e rasgar a roupa significa um sinal de tristeza profunda, era cultural também na época. E aí ele diz assim, Olha que forte, né? Jó nem estava entendendo, mas o negócio ali estava muito mais profundo. Porque a vida dele estava numa guerra entre Satanás e Deus. Às vezes a gente pensa em coisas erradas aqui na Terra, né? A gente pensa, Ah, será que Deus está me punindo? Porque ele diz assim, Ah, Deus me deu, Deus tomou. Mas não foi Deus que tomou, a gente está vendo aqui que foi o inimigo. Então a gente, o nosso pensamento como ser humano é muito ralo, é muito vago. E era uma guerra mais profunda espiritual. Era maligna, era Deus ali e o próprio Satanás contra a vida de Jó. Então a gente tem que tomar cuidado da gente não atribuir as coisas em Deus. E continuar no propósito de oração, continuar repreendendo, continuar fazendo nossa parte também. Porque não adianta só a gente orar. A gente tem que ter exemplo, a gente tem que ter atitude, né? A gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. Então que a gente aprenda isso em nome de Jesus. A gente tem que ter atitude, né?